Livre para todos os públicos Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com o Zé Trajan. A gente passou esse tempo todo dizendo, cadê o Queiroz? Onde está o Queiroz? Agora não é mais nada disso. A gente sabe que o Queiroz está em Bangu. Agora a conversa é outra. Onde está você, Márcia Oliveira Aguiar? Quem é Márcia Oliveira Aguiar? Mulher do dito cujo. Mulher do Queiroz. E há uma expectativa muito grande, caso ela seja presa. Hoje a polícia foi a Belo Horizonte, foi a São João de Miriti, casa de parentes do queridíssimo Queiroz. Porque há uma expectativa que ele ou ela abram a boca. Então vai ficar momento de cobrança hoje ampliado no final do papo com o Zé. Muito bem, vamos lá. Gente, risco de contágio de moderado para alto no Rio de Janeiro, graças àquela flexibilização do Crivella, todo mundo na praia. Saiu uma foto do Globo hoje, do jornal O Globo, muito representativa. Feliz, o nome do repórter do fotógrafo, se não me engano, é Breno, esqueça o sobrenome. Ele tirou o urubu em primeiro plano e as pessoas na areia em segundo plano. Não precisava falar mais nada, né? E também vai aqui uma nota de repúdio ao bonitão Renato Gaúcho, que é amigo do Capitão Corona, jogando futebol, de xode, de sunga na praia, se exibindo e tal, contrariando todas as recomendações. E na hora que esses ídolos, esses caras mais conhecidos, a partir do Capitão Corona, começam a relaxar, dizendo que parece que pode tudo, acontece o que nós estamos vendo aqui. Sai de moderado para alto o risco de contágio no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, que também está uma farra do boi, novo recorde no número de mortos e infectados. Falaremos disso daqui a pouco. Olha, o programa hoje é dedicado à grande Elza Soares, uma verdadeira rainha. 90 anos de Elza Soares. Mas a gente vai explicar um pouco mais tarde que ela comemora o aniversário em diversas datas. Olha, eu vou ficar com os 90 anos, que ela também assume 90 anos. Mas a controvérsia, ela mesmo explica isso. Mas parabéns à grande rainha, essa figura maravilhosa. Vai ter Elza Soares durante o programa, já já, e no final do programa. Quero falar que no programa de hoje também teremos Dersi Gonçalves, aniversário de 51 anos do Pasquim, que foi revolucionário na época da ditadura. Vamos falar da máscara do Capitão Corona. É, ele vai até ser obrigado a usar a máscara, mas já está recorrendo para não usar. Quer dizer, ô sujeitinho, né? O ex-ministro da Educação, Waltraup, que cria polêmica mesmo estando fora do governo. Aquela coisa, ele foi defenestrado na sexta, no sábado, chegou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, porque não podia entrar nos Estados Unidos para se livrar, agora o governo retroagiu, né? Mas sábado é sexta, ou seja, tinha angu, debaixo desse angu tinha caroço. Vamos falar também do professor Silvio Almeida. Quero mandar um grande abraço para o professor Silvio Almeida. Conheço o Silvio, sujeito admirável, fez um enorme sucesso ontem no Roda Viva, sabe? Que foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E vamos exibir um trecho, trecho maravilhoso, da conversa maravilhosa, contundente, que o professor Silvio teve ontem no Roda Viva. Parabéns ao Silvio, tá? Falei em Elza Soares, então para abrir o programa de hoje, vamos começar logo de cara com a grande Elza Soares. Vamos lá! A carne mais barata do mercado é a carneira A carne mais barata do mercado é a carneira A carne mais barata do mercado é a carneira Que fez e faz história Segurando esse país no braço, meu irmão O caba aqui não se sente revoltado Porque o revolto já está engatilhado E o vingador é lento Está aí a grande Elza Soares Vai ter mais Elza Soares, 90 anos, do final do Papo com o Zé de hoje Você pode participar, como sempre, no 11992030506 11992030506 Já vou ver aqui se tem já mensagem chegando Porque eu gosto muito de bater aquele papo O pessoal faz o programa com a gente Antes eu vou confessar uma coisa a vocês Eu fico aqui na sala da minha casa Normalmente teria mais gente comigo aqui O Rui, que é o diretor de TV O Augusto, que faz os roteiros Tinha o Gabriel, que é o estagiário Hoje em dia, devido à pandemia Devido ao isolamento Eu fico sozinho aqui em casa O Rui fica na casa dele O Augusto na casa dele O Gabriel está de licença Não estamos com necessidade agora de um estagiário E o Isaac fica na casa dele Em coordenação com o Rui, comigo e com a TVT Dizendo, ó, faltam 10 minutos Faltam 5, faltam 6 Não é que hoje, praticamente não E eu tenho que ligar o computador E ligar a câmera Esqueci de ligar a câmera Mais um pouquinho e vocês iam ficar sem me ver Como diria Zé Atualidade, o que é a natureza Mas aí o Rui deu um toque, liguei correndo E a gente está se vendo E o programa Ontem, correu tudo bem Deu uns picos assim, meio esquisitos Na internet nova Que nós estamos usando Lá na TVT Mas eu acho que hoje Vai correr tudo bem Oswaldo Lima, na Vila Ré Olá, Trajano Patriotismo Não é glorificar torturadores sanguinários Mas sim combater o fascismo e o nazismo Aquele abraço Durvalino Ferraz Lá de Salvador É uma ofensa ao povo brasileiro Essa pataquada do Bozo É a maior prova de inteligência De falta de inteligência O verdadeiro FEBAPA Aquele festival de besteira Que assola o país Do Sérgio Porto De Sanderão Ponte Preta Daniel de Osasco Vazou que o ASEF Iria sequestrar o Lauro Jardim Que coisa, hein Esse ASEF Que assim, meio fantasmagórico Esse bicho é doido, hein É doido Elemento perigoso Vazou agora Que teria tentado Sequestrar o Lauro Jardim Que tem o radar, né Era da Veja Agora está no Globo Renato Alberto Miguel Vila Medeiros Um abraço, Trajano É... Fala da cassação da chapa O Capitão Corona Mourão Ao Denise de São Paulo Que tal... Proponho fazer Em todos os programas Que tal momento O Guedes tirou Vidas, direitos E muitas vidas O momento O cobrança Hoje vai ter novidades O Capitão Corona Mudou para o decreto O Diário Oficial A data De exoneração Do Ministro da Educação Ele chegou nos Estados Unidos No sábado A data de exoneração dele Foi marcada para sábado Mas na verdade Agora retragiu Voltou para sexta-feira A Secretaria-Geral Da Presidência Alega que no pedido De exoneração Constava a data De 19 de junho E por isso Houve mudança Mas para o Subprocurador-Geral Do Tribunal de Contas De São Paulo Da União A alteração Da data Leva a crer Que houve fraude No processo Tudo leva a crer Que houve fraude Lucas Furtado Que é o nome Do subprocurador Deu entrevista Ao Estadão E afirmou Que a suspeita De fraude Já existia Antes de mudança Da data Essa mudança Da data Provoca mais Suspeita ainda Era sábado Passou para sexta Não dá para a gente entender Foi uma forma A gente sabe Que deve ter sido Uma forma De driblar As restrições De ingressos Nos Estados Unidos Os brasileiros Estão impedidos De entrar nos Estados Unidos De razão da pandemia Os Estados Unidos São epicentros Da pandemia A verdade Brasil e Estados Unidos Estão disputando ali Infelizmente Os números trágicos Da pandemia E vamos ver Se isso atinge De alguma forma O ex-ministro lá Como é que vai ficar Ele foi para lá Crente que assumiu O Banco Mundial Será que Há um abaixo Assinado imenso Endereçado ao Banco Mundial Os países Que vão eleger Que ele vai representar Contando todas As mazelas Toda a maneira De ele pensar Toda aquela cor Desagradável Que é conviver Com uma figura Como aquela Vamos lá Vamos seguir Falando No ex-ministro Veja como ele fazia O último ato dele Como ministro Enquanto ministro Foi retirar Tornar sem efeito Aquele sistema De cotas Para cursos De pós-graduação Nas universidades federais O MEC O MEC anulou Fez muito bem O MEC Ainda está Sem um ministro Anulou A barbaridade Cometida Pelo Ex-ministro Falastrão Boquioto Que era uma coisa Abjeta A portaria Que regulamentava As cotas Foi revogada Na última Quinta-feira Um dia Antes dele viajar Beneficiava Evidentemente Negros Indígenas E portadores De deficiência física O sistema O sistema de cotas Pela pós-graduação Volta a valer A partir de hoje Segundo O Diário Oficial Da União Muito bom Vamos falar de fake news E vídeos apagados Esse negócio todo Impressionante Impressionante Mais de 3 mil vídeos Foram apagados No Youtube Por canais bolsonaristas Do início de maio Até ontem Monitoramento Feito pela Novelo Empresa de Análise De Dados Foi divulgado hoje Pela Folha de São Paulo Esses vídeos Começaram a desaparecer A desaparecer A desaparecer Mais rapidamente Com inquérito Sobre as fake news Um dia marcante Do desaparecimento Desses vídeos Foi dia 27 de maio Quando a polícia Cumpriu o mandado De prisão E apreensão De busca e apreensão Contra empresários E Youtubers Lembra? Foram na casa De vários deles Recolheram celular Laptop e tal Durante o mês de maio Foram apagados 1.112 vídeos Em junho 2015 O canal Que escondeu mais vídeos Foi o Gigante Patriota Seguido de Terça Livre E Foco no Brasil Somente no domingo Subiram 1.300 vídeos Da plataforma Do tal do Gigante Patriota Esse Alan dos Santos Que é uma figurinha asquerosa Dona do Terça Livre E retirou do ar 272 vídeos Ele que é tão metido Cheio de prosa Covardemente retirou os vídeos Porque não se garante Ele que é um dos maiores Incentivadores de fake news Divulgadores de fake news Desde a eleição Para cá Bom, eu falei que vai ter Elza Soares Hoje Elza Soares Elza Soares Elza Soares Porque não é todo dia Que nós temos Uma grande dama Na música popular brasileira Fazendo 90 anos E ainda Se apresentando Aqui e ali Gravando disco Parabéns Elza Grande Elza Soares Ela nasceu Em 23 de junho De 1930 Mas há controvérsias Como eu falei No início do programa Pode ser também Em 22 Ela estreou Em 1953 Teve filho muito jovem Teve vários problemas Perdeu filho Desde cedo Depois teve aquele filho Na época Ela morava com Garrincha Olha, mas ela Teve Muitos anos Vivendo com Garrincha Falou 16 anos O pessoal naquela época Acusava A Elza De ter roubado O Garrincha Da mulher Na verdade Se não fosse a Elza O Garrincha Que morreu cedo Teria morrido Mais cedo ainda De tristeza E de alcoolismo A Elza segurou Uma barra Muito pesada Para homenagear A nossa grande dama Nós vamos mostrar O trailer De um documentário Feito alguns anos atrás My name is now Elza Soares É um filme sobre ela Vamos ver no trailer Cheguei bem alimentada De aplausos Eu descobri que cantava carregando água Eu pegava lata com água Botava na cabeça E ao levar a cabeça Fazer um gemido De um filme De um filme Lata d'água na cabeça É o estandarte Representa a minha arte Jogo de cena É a fome Negra Sempre foi o meu nome Mas digo isso porque Tenho samba Pra me defender É o carnaval Ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Sempre de três dias Eu quero ver você matar, neguinha Eu quero ver você matar Eu quero ver você matar, neguinha Tá aí um filme Sobre a grande Elza My name is now Elza Soares Ela colocou no Facebook dela Hoje o seguinte Devido a essas duas datas A controvérsia Reza a lenda que eu faço aniversário duas vezes no ano É em 22 de julho Ou 23 de junho Não importa Eu comemoro as duas datas E neste ano será o mês todo Será em junho e será em julho Os dois meses Mais uma primavera Mais um passaporte carimbado Rumo a próxima década Da Elza Mas não conto quantos anos tem Bom É Aí é outra controvérsia Para nós 90 anos Com pleno vigor Vamos falar do Catarse Catarse.me Barra TVT Você pode contribuir Para que esse jornalismo Independente Forte e decidido Da TVT Da Rádio Brasil Atual Continue Prestando esse serviço A democracia Contribua Que a gente continua firme aqui Tem o seu jornal daqui a pouco Tem um papo com o Zé Tem entrevistas com o Juca Tem um jornal Pela parte da manhã Que está indo muito bem Outras programações Muito interessantes Você encontra aqui Tanto na Rádio Brasil Atual Como na TVT Contribua Vai lá no Catarse.me Barra TVT Esse O Assef Nossa Eu não sei nem como fala O nome dele direito Parece um integrante Da família Adler É um sítio vampirístico Tem uma cara estranha Meio soturna Ele agora Agora ele Sabe como seu filho Vai ficar em casa E ainda assim Continuar aprendendo? Nós preparamos Uma programação especial Para a turminha do ensino fundamental Manter uma rotina de estudos É essencial Para os pequenos Então cola aqui no canal De segunda a sexta E vem aprender com a gente Apoie a TVT E a Rádio Brasil Atual Agora quem apoiar a TVT Vai ganhar desconto Em qualquer livro Da Editora Boitempo Faça uma doação De 30 reais E ganhe desconto De 30% No site da Editora Boitempo Promoção por tempo limitado Acesse Catarse.me Barra TVT E apoie a TVT E a Rádio Brasil Atual No entrevistas desta semana Vamos conversar com a jornalista Ex-deputada federal Pelo PCdoB do Rio Grande do Sul Ex-candidata Vice-Presidência Da República Com Fernando Haddad Nas últimas eleições Com a mãe Manuela Vamos falar é claro Da luta antifascista Neste momento no Brasil Da luta antirracista Neste momento no Brasil Vamos falar Sobre a necessidade De uma frente ampla Em defesa da democracia É nesta quinta 15 para as 10 da noite Aqui na TVT Olá Eu vim fazer um convite Para você Para você entrar no nosso canal Do Youtube Que é o Youtube.com Barra Rede TVT E se inscrever A gente chegou aos 450 mil inscritos E agora rumo aos 500 mil inscritos Você pode também Se tornar membro No nosso canal Daí você faz uma Contribuição De R$ 7,99 Por mês E contribui Com esse projeto De democratização Da comunicação Contribuição Para a TVT E também Para a Rádio Brasil Atual Então não se esqueça De se inscrever No nosso canal E também De tornar-se membro Tem os quadradinhos lá É só clicar É isso Youtube.com Barra Rede TVT A gente agradece As demandas e ações Dos trabalhadores E dos movimentos Populares Que lutam Por direitos humanos E justiça social Estão aqui No seu jornal Um jornalismo Que provoque E estimula Reflexão Sobre os acontecimentos Que afetam Diretamente A vida dos brasileiros Seu jornal De segunda A sexta-feira Às 19h Aqui Na TVT Nos próximos dias O Bom Para Todos Traz informações E análises Sobre o avanço Da pandemia De coronavírus No Brasil E no mundo Todos os dias Às 3h da tarde Ao vivo Na TVT E na Rádio Brasil Atual Eu te espero Sabe como seu filho Vai ficar em casa E ainda assim Continuar aprendendo? Nós preparamos Uma programação especial Para a turninha Do ensino fundamental Manter uma rotina De estudos É essencial Para os pequenos Então cola aqui No canal De segunda a sexta E vem aprender com a gente Como vocês notaram aí Sumindo o mapa De novo tivemos Um problema de sinal Mas vamos retomar Aqueles números Da pandemia Não sei onde eu parei Exatamente No Brasil No Brasil Subiu para 51.502 Segundo o Buritinho Do consórcio de imprensa E o número de casos Da doença Attingiu 1.117.430 No estado de São Paulo O novo recorde De número de mortes Foi agora Para 13.068 pessoas E o número de casos Confirmados Confirmados 221.475 Mas há uma estimativa Que em vez de 229 mil Estejam Um milhão de pessoas Infectadas pela Covid-19 É o que sugere O resultado preliminar De uma série de testes Que estão sendo feitos Na capital É o chamado Inquérito sorológico Então nós podemos ter Mais de um milhão De infectados Em vez de 229 Vamos falar do Pasquim Que está fazendo 51 anos Já saiu de circulação Faz tempo Durou 22 anos Nasceu no dia 23 de junho De 1969 Em plena ditadura Meses depois Da edição do AI-5 Um jornal desafiador Inteligente Com gente maravilhosa Em fio Jaguar Tasso de Castro Sérgio Cabral Pai O Carlos Prósperi O Cláudio Depois de entrar O Ziraldo Ivan Lessa Paulo Franz Vamos ter um VT Que eu vou colocar aqui Que fala Daquela Tinha umas entrevistas Maravilhosas Que entraram para a história A mais famosa delas Foi com a Leila Diniz E fizeram um filme Um documentário Recuperando essa entrevista Tentando Fazer de novo A entrevista Como se fosse Agora E quem faz o papel Da Leila Diniz É a filha dela Janaína Diniz Vamos ver Você já foi Com todas as mulheres Do mundo Atriz mais popular Do cinema E talvez ainda seja Hoje Num país civilizado Você seria Muito bem paga E aqui? Você vive bem hoje? Realmente É fogo A gente está Num país tropical Azar o nosso Esse negócio de atriz Fazer sucesso Não adianta Eu sou muito fodida Eu sei pedir Eu não sei ganhar dinheiro Eu não nasci para isso Tem gente que nasce Sabe Eu não sei fazer um contrato Tá aí A Janaína é a cara da mãe Quero mandar um grande abraço E dar parabéns também Para a Djamila Ribeiro Que o livro dela O Pequeno Manual Antirracista É o livro mais vendido No Brasil Agora em junho Tá? No momento Que nós estamos atravessando É muito importante A leitura Do livro da Djamila Ribeiro Falei no início do programa Dando parabéns também Ao professor Silvio Almeida Querido amigo Que deu um show De inteligência De coerência Ontem No Roda Viva Separamos Um trechinho Do programa Para vocês Vamos ver e ouvir O racismo é algo Que se não tratado Compromete Justamente Tudo aquilo Que nós dizemos Por exemplo Democracia Desenvolvimento econômico Possibilidade Da gente Expurgar A violência Do nosso cotidiano Ou seja O racismo É algo Que se infiltra Na vida social E que se não tratado Leva Ao aprofundamento Das crises E compromete O futuro Da humanidade Pena que o professor Silvio Almeida Apareça só de vez em quando Nas telinhas Das TVs abertas Era para ter um programa Diário com ele Aparecer quase que todo dia Faria muito bem Para a alma Faria muito bem Para todos nós Daqui a pouco Oito da noite É aquele programa Central do Brasil Produzido por Movimentos Populares É de segunda a sexta É sempre oito da noite É muito legal Tem destaque Para sugestões Dos telespectadores Matérias Assuntos discutidos Por sugestão Dos telespectadores De todo o país Falei da máscara Do Capitão Corona Vai ser obrigado A usar máscara Segundo a Justiça Federal Determinou Que ele use máscara Toda vez que aparecer Em público Que é um desrespeito É um provocador Esse Capitão Corona A ordem foi assinada Pelo juiz Renato Coelho Morelli Do Tribunal Regional Federal Da primeira região Mas ele entrou Com advogados Já entraram Para tentar assustar Essa decisão Vai acabar assustando Vai continuar saindo Sem máscara E tudo E tudo E tudo O número um Do mundo O tenista Djokovic Testou Positivo Para a Covid-19 Ele É um bobalhão Foi organizar Uma série de torneios Adria Tour Vejam vocês Que começou No último dia 13 Em Belgrado Capital da Sérvia Organizou Festas Jogadores Jogadores Podiam jogar Basquete Futebol Tinha balada Público Lotou os eventos Conclusão Ele foi Infectado E é o quarto jogador Que participou Da competição Que contraiu o vírus Para a carreira dele Ele é um baque tremendo Trata-se de um grande Bobalhão Momento Cobrança Momento Cobrança Tão aguardado Eu falei que ia ter Novidades E tem Sabe quantos dias Do assassinato E execução De Marielle Anderson Inacreditável 832 dias 832 dias E até agora Nada E o Queiroz Bom Está em Bangu Mas a mulher do Queiroz Que a gente quer saber agora A Márcia Oliveira De Aguiar Por onde anda Márcia Em São João de Miritim Belo Horizonte As casas foram procuradas Não acharam E não deve estar em Atibaia também Mas Quais são os segredos Escondidos No celular Do Bibiano Hein? Que estava lá Nos Estados Unidos Chegou para o Brasil agora E os 13 celulares Do ex-capitão Adriano Que houve perícia E até agora A gente não sabe O resultado Da perícia Quanto tempo Nós temos Isaac? Deixa eu ver aqui Dois minutos Então eu vou só Rapidamente aqui Registrar o nosso pessoal Pim, 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 pum, pum Vamos ver É aqui Que O Betinho da Pioneiro O Pedro Luiz De Guaianazes O Edson de Embu das Artes O Manuel de Mauá O Érito de Salvador Tá? Todo mundo mandando abraço Só falta o capitão dizer Que a mulher do Queiroz Não estava escondida Ah, é capaz de dizer mesmo Como sempre A gente termina o programa Aqui com boa música E hoje Com 90 anos A Elza Soares Tinha que terminar o programa Abrimos e vamos fechar Com a grande Elza Mandando um grande beijo Para ela A gente encerra Com A mulher do fim do mundo Que dá título A um álbum Que ela gravou Em 2015 Tá? Depois da grande Maravilhosa Sensacional Elza Soares Como o Vendaval Me joga na avenida Que eu não sei qual é Pirata e super-homem Tentam o calor Um peixe amarelo Beija a minha mão As asas de um anjo Soltas pelo chão Na chuva de conversas Deixo a minha dor Na avenida Deixei lá A pele preta E a minha voz Na avenida Deixei lá A minha fala A minha opinião A minha casa A minha solidão Joguei do alto Do terceiro andar Quebrei a carne E me livre Do resto Dessa vida Na avenida Dura até o fim Mulher Estou sendo muito Eu sou E vou Até o fim Cantar E eu sou Angola É Também Segura Acredita E Observa Em